a natureza como é bonito tudo reunido porquinho junto com passarinho junto com boizinho olha que entra lá a gente a vaca vitória deu um ponto agora a história mamãe porquinha, gassinha, boizinho, passarinho é garça é garça, mas tão miudinho né porque são novinha também vamos ver a coisa que ela está arrumando, ela está baixando o foco eu tenho um caminho aqui de cortar, vai sair um